Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal FENX da informação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não descarta liberação de SACS do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como mais uma medida para enfrentar o coronavírus. O governo federal irá anunciar novas medidas ao longo dos próximos dias para enfrentamento ao coronavírus, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, sem descartar a liberação de SACS do FGTS e o retardamento no recolhimento de impostos sobre a folha de pagamentos para dar fôlego a empresas. Falando a jornalistas, após chegada ao Ministério da Economia nesta sexta-feira, 13, Paulo Guedes também afirmou que o governo irá importar produtos médicos e hospitalares sem tarifas. Na mesa do time econômico também está análise do que pode eventualmente ser feito em relação a recursos não sacados de PIS barra PASEP. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, as soluções em questão não ameaçam a busca por equilíbrio fiscal. No início desta semana, o governo ainda estava tomando conhecimento da dimensão da crise, razão pela qual os anúncios ganharam força a partir de agora, completou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Abro aspas. De hoje para segunda-feira sairão muito mais coisas. Fecho aspas. Afirmou Paulo Guedes, frisando que os dirigentes de bancos públicos já estavam no ministério esperando para uma reunião que contemplaria as ações do governo para a crise. Após o governo divulgar na véspera que irá adiantar metade do 13º para aposentados e pensionistas no mês que vem, e que não mais exigirá que os beneficiários façam prova de vida presencialmente no INSS, O ministro da Economia, Paulo Guedes, pontuou que, abro aspas, mais de 20 medidas deste tipo, fecho aspas, serão divulgadas. O ministro pontuou ainda que as iniciativas virão, após apelo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, para que a equipe econômica reagisse aos desafios colocados pelo surto do coronavírus, mas que é necessário que o Congresso Nacional também se debruce sobre as reformas que já foram enviadas pelo Poder Executivo. Paulo Guedes avaliou que essa crise com o coronavírus é passageira e deve acabar em 4 ou 5 meses, mas que o problema do Brasil é muito mais profundo com uma economia que está estagnada. Abro aspas, o coronavírus é onda forte, mas nós vamos furar essa onda e vamos sair do lado de lá. Fecho aspas, foi o que falou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Governo Federal não descarta a liberação de saque do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como mais uma medida para enfrentar o coronavírus. Nós vamos deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe. Também se não gostou, deixe seu comentário que é muito importante para o canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.